Oi gente, olá irmãos, olá irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, hoje é um vlog muito especial que eu acho que ninguém tava esperando aqui da internet, mas que é o vlog da minha festa de 15 anos, pra quem não sabe, esse final de semana é do começo de janeiro, dia 9 de janeiro é meu aniversário e eu tô fazendo 15 anos. E como minha mãe decidiu literalmente organizar uma festa em dois meses pra mim, aquelas festonas de 15 anos, eu vou gravar tudo pra vocês, hoje é dia 7, que é o dia da festa, é uma sexta-feira e eu tô muito ansiosa. Eu tenho uma programação pra gravar pra vocês, eu basicamente agora são 10h30 mais ou menos, e eu vou tomar meu banho, porque vai ter uma moça da maquiagem, do cabelo, que me falou uma coisa certinha ali pra eu fazer, pra lavar o meu cabelo. Vou fazer uma bolsinha, porque o clube de festa que minha mãe contratou, contratou, não sei se fala assim, ele tem uma salinha pra aniversariante e lá é tão bonitinho, gente, tem até uma cadeira de maquiagem, tem banheiro e tal, é muito bonitinho pra, tipo, dá pra se arrumar certinho. E eu vou me arrumar lá. Ou seja, desde as 2h da tarde até 8h da noite eu vou estar lá me arrumando, porque, na verdade, 8h começa a festa, então até, sei lá, umas 7h e pouca eu estou me arrumando. Mas antes de tudo, vou mostrar pra vocês que chegou o meu primeiro presente de aniversário de 15 anos, que foi o box de jogos vorazes que a Bruna me deu. Quem não sabe, é uma seguidora e amiga minha. Me deu esse box lindo de jogos vorazes, que vem com os três livrinhos. E é lindo, gente, eu estou super, super ansiosa pra ler jogos vorazes. E isso, friends, vou ir tomar meu banho e lavar meu cabelo, porque já são 10h30 e é isso. Fala, oi, tia. Fala, oi. Oi, tia. Oi, é oi, tia. Fala, oi. Oi, tia. 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 Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind, reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking Reopend, the scars have awoken I can't move on Till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move on Till I let go I can't move on Till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move on Till I let go Let's go! I need time to deal, the pain makes you real I don't wanna feel, I just wanna kill The bad thoughts and steal, a good thought and nail I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel I need time to heal, I can't steer the wheel Cause this drive, it heals, and it gives me chills A nice road, it feels, I slip off the field And crash all the steel, will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I just needed to be strong, every breath Odisha I can't move on till I let go Why are you so lost, man? What the time is it? Have they been fooled for me? Agreed Did I tell you something I wanted to be strong? O que é isso? O que foi, Tonane? Tonane, o que foi? Tonane, o que foi? Tonane, o que foi? Tonane, o que foi? O YouTube e me barrar, mas é isso gente, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!